Música 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 Fiquei até emocionante Música São índios? Música 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 Vamos correr, né? 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 Será que? Vamos correr, né? 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 É, né? Vamos correr, 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 né? On, né? Jadim, não! Ah, sim! Jadim, sim! 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 Jadim! Jadim! Jadim, não! Ui! Jadim, não! Não, é bom ver você andando. Só se for no escuro. Porque é ruim ver você andando assim, ansioso. Não, mas eu tenho que tomar... Eu não vou subir antes de ele falar Jadim, não! Entendeu? Ele fala, Jadim, não! Ui! Não, mas é bom que você está aí quando é avisado. Mesmo no escuro. Ah, é? É o mesmo neutro. No começo, já? Você pode ver discreto e subir aí. Não, eu não perco, coitado! A gente fala... Vamos ver como você deve. Você pode entrar no barco que está aí e cair sem luz. Está ouvindo, pessoal da luz? Sim! Está aí, fica sem luz aqui. Está aí, fica sem luz aqui. E a gente está colocando lá em cima aqui. Então... Por exemplo, essa coisa que vocês estão fazendo para baixo, vocês podem... Tentar fazer lá em cima. Aí ele diz, não, eu não sei se vai ter uma coisa sobre ele, uma ração... Isso também. Ah! Você vai fazer lá em cima, você prefere aqui embaixo. É ótimo fazer embaixo, né? É! Ah, é ótimo! Não! 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 Ai, que gostoso! Meu francês! Meu francês também, entenda. Dois francês que eu posso. Vamos na Índia? Olha, atenção! Começa na Índia. Filhação. Caraguai. Isso vem da idade do povo. Olha a luz. Está pronta a luz? Então vamos. Está lembrando que essa é a capa. Vou dar um tom agora. Apaga a luz mais baixa. 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 O que é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer isso, né? Vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso, né? Vou tirar a boia, o que é? Todos, todos, todos Todos É melhor fazer outra coisa? Porque aí fica mais pronto A América fica assim Aí fica ainda América dos americanos Das girls, dos boys Do musical americano Tá lá? Eu acho que é bom prazer É? Como? Não, pode ser de vez legal e boys Como é que diria isso? As manas Não, não teve mano ainda Mana? Não, não teve mano A palavra mano não teve Já tem Já tem Tudo mano, tudo mano já teve É que nós Corta É, vamos cortar Exatamente, exatamente Corta, corta Boys, elfas, sexuais Corta, corta E aí mais direto? Por filiação Porque aí fica América Já pensa na América Já pensa na América